todos os esportes e os grandes campeonatos estão na KTO ponto com. Entra lá e dá uma brincada KTO ponto com onde a diversão acontece. Bem, vamos começar então depois de toda essa resenha aí do Campeonato Paranaense com o Atlético, o Vincenzo Dalicani, Dalicani fala sobre esse empate de ontem lá na arena, né? Um a um com Fortaleza, deixou aquele gostinho amargo na torcida, mais uma vez aquele protesto do fora estagiário, né? Contra Wesley Carvalho e duas contusões musculares no jogo de outro, mais duas, hein Vincenzo? Mais duas, já contra o Palmeiras, boa tarde Linha, boa tarde a todos aqui do estúdio, boa tarde também aos amigos que acompanham o Bate Pronto, tanto no rádio quanto pelo YouTube, pois é, duas lesões na coxa, mais duas, porque contra o Palmeiras, lá no último final de semana, o Atlético já teve duas lesões na coxa, com o Pablo e o Kaique Rochas, duas de músculo posterior da coxa, duas lesões de grau dois, então devem perder aí mais duas semanas pelo Atlético, o Pablo e o Kaique Rocha. Ontem, Rômulo saiu com a mão no músculo posterior da coxa esquerda e o Matheus Felipe, aí o Matheus Felipe confesso que eu não consegui ver lá do campo, em que parte da coxa direita, mas em que parte da coxa, se foi na frente, se foi atrás. Dá pra amarrar o Rômulo no posterior também, então seria um quarto. Dá pra amarrar o Rômulo no Kaique, no Matheus Felipe, daí fazer um jogador que fica uma perna boa na esquerda, outra na direita. Pois é. Um pra defender, outro pra atacar. É isso. Aquela corrida, sabe aquela corrida de saco, né? Não tem uma corrida de saco que junta dois, assim, pra fazer, então. Então, e aí o Atlético sofre com essas lesões musculares na temporada, já são 17 só na coxa, 18 lesões musculares no total na temporada do Atlético, 18 de 23 lesões na temporada do furacão, é um número muito alto e a porcentagem maior do que 70%, né? Então as lesões musculares fazem aí, é a bruxa solta lá na temporada do furacão. E aí o Atlético sofrendo demais com as lesões musculares, pelo menos seis dessas lesões musculares só em músculo posterior da coxa. O Christian passou 100 dias, 104 dias, na verdade, se recuperando de uma lesão no músculo posterior da coxa. William Bigode, cerca de dois meses se recuperando, o Bento, um mês e meio, o Madson, até hoje, se recuperando de lesão sofrida contra o Internacional, o Pablo agora contra o Palmeiras, o Kaique Rocha também contra o Palmeiras, o Romulo ontem e o Matheus Felipe também ontem, então sete lesões no músculo posterior da coxa em jogadores do Atlético aí, nos últimos tempos, pelo menos, furacão que sofre muito com esse tipo de lesão, principalmente lesões na coxa. O Atlético que teve até um jogo que poderia, é, criou algumas chances no segundo tempo principalmente, depois da entrada do Bruno Zapelli, que foi preservado pelo técnico Wesley Carvalho, técnico que confirmou isso depois em coletiva de imprensa, falou que o Bruno Zapelli foi preservado no começo da partida, e aí o Atlético, então, que começa uma partida, sofre uma pressão do Fortaleza, melhora no primeiro tempo, depois começa o segundo tempo, toma o gol do Fortaleza, sai atrás mais uma vez nessa temporada, depois faz o gol do furacão com o William Bigode, numa jogada muito boa do atacante do Atlético, que agora é opção, né? Porque o Pablo está lesionado, o Romulo está lesionado, o Vitor Roque ainda se recupera, então o William Bigode disputa com o Luciano Arriagada, nesse momento a posição da centroavância do Atlético, mas deve ser o escolhido pelo técnico Wesley Carvalho, pra sequência e faz um bonito gol, bom cruzamento do Eric, o William Bigode cabeceia pro lado esquerdo, cabeceia muito bem no outro canto do goleiro João Ricardo, e aí sim ele consegue fazer boa atuação e fazer o gol do Atlético na partida. Então, o William Bigode deve ser aí o titular pra sequência, vamos ver o que o técnico Wesley Carvalho testa, o furacão se reapresentou na manhã desta quinta-feira lá no CT do Caju, o Romulo e o Matheus Felipe ainda passam por exames pra definir a gravidade e o grau da lesão que eles sofreram contra o Fortaleza na partida de ontem, e aí sim o furacão vai definir o time, treina hoje, treina amanhã também sexta-feira, treina no sábado, viaja no sábado pra encarar o Bahia no domingo, e aí uma notícia sobre essa partida contra o Bahia, Rafael Rodrigo Klein do Rio Grande do Sul vai apitar essa partida, ele que teve uma atuação muito ruim em Atlético e São Paulo, ele vai apitar Atlético e Bahia e o Atlético reclama demais, é mais um né, o Atlético reclama demais da arbitragem nesses últimos jogos, quatro erros seguidos de arbitragem contra o Atlético nesses momentos, então, contra o São Paulo, uma falta do Pablo Maia, volante do São Paulo, no Tomás Coelho, que renderia segundo o cartão amarelo, então a expulsão não assinalada pelo Rafael Rodrigo Klein contra o Corinthians, pênalti não no marcado no toque de mão do Matheus Bidu, lateral esquerdo, contra o Palmeiras, cotovelado do atacante Hendrik no rosto do Lucas Esquivel, que também não foi revisado, e aí ontem, um lance de pênalti claríssimo dentro da grande área do Atlético, a bola sobraria, limpa para o Bruno Zapele fazer o gol e o toque de mão, também não foi assinalado pelo Rafael Claus, não foi nem revisado o lance pelo árbitro de vídeo, então o Furacão reclama demais da arbitragem, e aí vai rever o Rafael Rodrigo Klein na partida do final de semana contra o Bahia, lá em Salvador. É isso né, boa notícia aí para quem gosta do Rafael Rodrigo Klein. E ó, dois jogadores do Atlético se manifestaram contra a arbitragem, né, protestaram aqui, o Canóbio, pelas suas redes sociais, disse, estão brincando com o nosso trabalho já, revisão, revisam algumas jogadas e as que efetivamente podem mudar o trâmite da partida, eles não revisam, estamos cansados, com um elenco cheio de lesões e suspensões, por amarelos que não são amarelos e todos os jogos a mesma coisa, até quando? E aí o Vitor Bueno foi mais sucinto que o Canóbio, falou terceira partida seguida e contando, então ele fala do lance do Matheus Bidu, do Hendrik também contra o Palmeiras e essa terceira partida seguida, mas na quarta partida anterior também tem um lance questionável na falta do Pablo Maia que renderia a segunda cartão amarelo, então o elenco do Atlético protestando também contra a arbitragem nesse momento. É, e com razão né, todos esses lances aí que o Vintianzo citou foram lances que prejudicaram o Atlético. Não foi pênalti, pra mim não foi pênalti, pra mim não é pênalti, pra mim não é pênalti. Aí eu sou obrigado a discordar de você, eu achei pênalti. Por quê? A bola ia sobrar pro Zapeli, o cara deu um tapa na bola pra trás. Você deu um tapa na bola, fez assim ó. Não, não. O mesmo lance de Coritiba e Flamengo tá? A mão do Wesley na área do Flamengo. E aí que vem o problema. Também não é pênalti. E aí que vem o problema. Pela regra, isso não é pênalti. Claro que é. Porque é um movimento, o movimento não é, não é, o movimento é natural, não existe bloqueio, a mão tá pra trás. Não tem nada de natural nisso. Não tem nada de natural. Independente da... Não tem como o cara marcar com os lances pra trás. Ó, quer que eu vou te citar um lance? Foi um lance, a bola ia sobrar pro Zapeli, ele ia dominar a bola. O cara dá um tapa na bola e a bola vai lá pra trás. Ele não deu um tapa na bola, a bola bateu na mão dele. Deu um tapa na bola, a imagem tá na cara ali. O ponto é, aí que vem o ponto no futebol brasileiro. No futebol brasileiro, um dia é marcado, outro dia não. Ah, mas isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Ali foi. Pela regra, pra mim, não é pênalti. Pela regra, pra mim, não é pênalti. Pênalti no empate do Santos com o Atlético na Vila, a mão do Thiago Heleno, não foi pênalti. Vários outros lances assim. Mas o lance do Thiago é diferente, né? É, você tá comparando o Alho com o Bugalho. Ele bota a mão, ele bota a mão também e diz a trajetória da bola. Não, não, não. O braço não tá totalmente aberto. Tá aberto. Pelo amor de Deus. Bota a imagem de volta ali. Mas a questão... Não tem imagem. Não tem imagem. A nossa imagem não perca. Aí a outra que nós temos, nós não podemos usar. A questão, acho que na diferenciação do pênalti do Thiago Heleno contra o Santos, é que a bola iria pra cima. O Thiago Heleno levanta o braço aqui e a bola pega no braço. A do contra o Fortaleza ontem, o lance, a bola sobraria pro Bruno Zapelli debaixo do gol sem goleiro. Inclusive, na imagem, o jogador tá indo pra trás. Ele tá recolhendo o braço. Mas a bola toca na mão dele. A bola toca na mão dele e muda a trajetória. Exatamente, a bola muda de trajetória e é um lance determinante porque seria a chance clara de gol do Atlético. Eu entendo que não devia ter a intenção do jogador do Fortaleza. Mas sem querer também é pênalti. A intenção e a falta de intenção não é critério pra decidir se foi. Ai, eu não tive... Todo jogador, o Henrique disse que não teve intenção de meter a cotovelada na cara do Esquivel. Eu não tive intenção, mas deu a cotovelada. O Matheus Bidu também errou ali e a bola passou. Ele deu um lance igual também. Foi pênalti, claro. O cara tá lá... É erro técnico. Erro técnico. O cara meteu a mão na bola. Ontem é a mesma coisa. Desculpe, mas ontem é movimento natural. Não, desculpe. Ontem é movimento natural. Não é natural. Tudo bem que é natural, mas o cara muda a trajetória da bola. Ele tira a chance do Zapel e fazia o gol. É só isso que ele fez. E com o braço aberto. Ele não tá com o braço aqui, que nem o Klaus fez assim. Ó, o braço tá colado. Não tava com o braço colado. Tanto que o braço tava aqui. Ele tá recolhendo o braço. Não interessa, mas no movimento de recolher acertou a bola, ué. Não tava... Na hora que ele botou a mão na bola, o braço não tava junto do corpo. Tava aberto. E ele tirou a bola e a possibilidade de gol do Zapel. É pênalti. Enfim, o meu incômodo... O meu incômodo nesse caso é que talvez aconteça um lance parecido hoje e seja marcado. Entendeu? Porque o critério muda. Não, o critério é outra discussão. Pra mim, idealmente, teria que ser marcado esse tipo de lance. Pra mim é pênalti. Todo lance desse jeito aí é pênalti. Não vou nem discutir. No meu critério, se eu fosse árbitro, pênalti ontem. E assim, o que... E aí é um problema. O que é pior é o seguinte. É um lance que, no mínimo, no mínimo, merecia uma revisão do VAR. E o Klaus ainda bate no efeito e fala... Ah, tudo bem. Eles podiam até concordar com essa tua indagação, sua posição. Ah, foi um movimento natural. Eles tinham que discutir isso. Agora, do jeito que aconteceu o lance, o Klaus tinha que ir lá olhar na televisão. E em nenhum dos três lances. E ele bateu no peito, não, tá colado no corpo. Não tava colado no corpo. Isso não tava. O braço do cara tava lá, pelo menos um palmo de distância. Mas aí a mão desviou a trajetória e tirou a bola. A Daiane Muniz não recomendou a revisão. Mas tá errado. Tinha que recomendar a revisão. Aí tá o erro também de interpretação dela. Cabe a análise do VAR. Vai decidir se foi ou não foi, o Klaus pode até olhar e falar assim... Não, é o que eu vi e é o que tá acontecendo e a imagem tá mostrando. Aí o braço tá colado no corpo. E não tava, né? Então, assim, cabe a discussão do VAR. E o VAR serve pra isso, pô. É pra tirar dúvida no lance capital. Era um lance de gol. E era um lance de pênalti. E podia decidir o jogo. Interferiu no resultado. Pode decidir o campeonato. É, pode decidir uma vaga na Libertadores. Se a interpretação da Daiane foi a mesma... A mesma do Klaus vai chamar pra quê? Interpretação errada dos dois. Desculpa. Mas quem disse? Eu tô dizendo. A minha interpretação é diferente da dele. É justamente esse o problema da arbitragem brasileira. A interpretação de cada um faz com que cada um decida o que fazer no lance. Mas eles têm que olhar o lance, ué. Eles têm que discutir o lance. Se eles não acharem... Eles estão discutindo, Linhares. Mas o... Eles ficam 90 minutos um falando na orelha do outro. Ali não teve fala. O Klaus decidiu, ele decidiu. Falou assim, ó. Tava o braço no corpo. E ele... O Klaus é um dos árbitros que não quer nem ouvir o falar do VAR. Ele não foi. Ele não foi porque ele... Ele tem a regra dele de apitar o jogo. Mas o VAR poderia ter interferido. O VAR tinha que recomendar. Por quê? Porque teve um toque de mão com o braço. Não tava junto do corpo. E tirou uma chance clara de gol do Zapel. É, eu acho que o problema é a regra, né? Mas tinha que, no protocolo do VAR, ele podia até convencer a Daiane ou a Daiane, os dois. Mesmo que eles dissessem, assim, acho que não foi nada. Mas tinham que olhar pela lisura da regra, entendeu? É por isso. Agora, na minha opinião, foi pênalti. Essa é a reclamação do Canobi, inclusive. Acabei de falar que os lances não foram nem revisados. E aí, nos quatro lances, Pablo Maia, Enderick, Matheus Bidu e ontem contra o Fortaleza... No Pablo Maia não tem revisão. É, então, isso que eu ia falar. Os três que eram passíveis de revisão... Ali é erro de interpretação do árbitro, da regra, né? Os três que eram passíveis de revisão, nenhum deles foi. Nenhuma recomendação foi de ir à cabine do VAR e olhar a imagem. Aí, a gente depende, claro, da divulgação dos áudios da CBF. A CBF ainda não divulgou o áudio da cabine do VAR ontem. Quando divulgar, a gente traz aqui no bate-pronto. Mas o Klaus, no momento, pareceu muito seguro. Bateu no peito e falou... Não vi, não vi não, né? Falou que não foi perto. Ele decidiu que não foi. Exatamente, ele falou aí. Acho que ele nem permitiu a Daiane falar qualquer coisa ali. Para aí, cara. Pelo amor de Deus, me desculpa, cara. Não, 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 não. Ele bateu e falou. Ele falou para os jogadores lá. Os jogadores foram não reclamaram com ele. Naquele momento, a Daiane está falando no ouvido dele. Não é porque ele não colocou a mão, que ele não consegue escutar. Daqui a pouco vai ter o áudio aí. A gente vai ouvir, né? E a Daiane vai estar falando. E ela vai dar a interpretação. Mas erraram os dois. Errou a Daiane e errou o Klaus. Pronto, acabou. Na minha opinião. Meio-dia e trinta e um. Fala aí, Alexandre Senechal. Vamos assim.